Lançamento Toyota 2018 é a Hilux Challenge, que carro lindo, que carro potente! Olha o preço pra você nesse final de semana, tá? De 163.640 por 152.900, é um carro completo pra toda a família. Lançamento Toyota, são dois endereços pra você. Hoje na unidade de Guarulhos, não perde tempo e olha, corre pra cá!